Beleza velho, é Fred Eu preciso duas vezes pro gancho, eu quero dar flashlightsave, eu quero dar tei 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 Foco, força e fé, só vamo Tem memento? Ah, vai tomar no cu velho Vai tomar no teu cu Fred, eu não vou conseguir completar essa porra de novo Ai Fred, você vai tomar muito no cu nessa partida Que eu vou te matar Mas eu vou muito te mementar, Fred Filho de uma égua, véi Saiu de mim Tá em cima ou embaixo? Tá em cima, ele tava em cima Puxa gerador, tô no melhor loop do mapa com ele Se ele fizer a chase aqui, ele perde o jogo Saiu de mim Ele é poça Ai, Jesus, eu nunca preciso tirar as ganhas Tem overcharger Tá em mim Eu não vou gastar aquele loop, velho Aqui eu gasto, safe Toma, 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 toma Não, se, não, então beleza Não é roxa Tá embaixo do banheiro, então Tá embaixo do banheiro, vou gastar Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, eu não queria perder a Chase com ele, velho. Me segue, Fred. Me segue, Fred. Cadê ele? Bosta, velho. Embaixo, eu acho. Sem querer eu passei pela Jappa, velho. Me cura aqui, Jappa. Me cura aqui. Strider. Não, todo mundo gastou The Game, velho. Não, foi dois The Game, velho, que a gente gastou. Fui de margem espelho, encontrei Landry, matei geral. Caralho, que maldade, velho. Isso é do mal, hein. Tá com quem, ele? Cura aqui, Cote. Cura aqui, Cote. Tá comigo, ele. Cadê tu, Cote? Vou descer aqui, gastar palete pra cair. Quem que era aquela Nia, velho? Não era o Cote? Eu, eu. Ah, tá. Você tá ali na ponta, né? Beleza, ele veio aqui. Tá com o Cote. Cote vai cair, eu acho. Eu tô no GEM, velho. Tô mesmo, tô no banheiro. Então GG, GG. Vou tentar a Great Skill Check toda hora, velho. Não sai o Fred, só se você vir, velho. Não sai, não sai o Fred, não adianta. Cai, não mora não. Qual palete você droppou aí? Jango Jin? Não, eu droppei a da... Atrás da escada. Tá, ele tá comigo. Sai mesmo. Corre. Corre dessa Kate, filho. Corre, corre. Tá no melhor loop comigo. Só ruxa. Puxa aqui. Toma, um. Toma! Toma. Bota a poça. Bota a poça, irmão. Bota a poça. Toma! Bota a poça. Bota a poça. Bota a poça. Bota a poça. Não, não. Quebra, quebra. Desistiu, desistiu. Zero gancho ainda, né? Eu tô comendo. Zero gancho. Ok, eu tô embaixo do banheiro e tiro uma poça no loop aqui embaixo. Nossa, lembra que ele saiu de mim? A palete na frente do basement já foi, ok? Ai, dei de cara com ele, tio. Eu vou tirar todas as poças dele que eu achar. Cair na palete. Onde? Não, cai não, cai não, cai não. Vou tirar todas as poças que eu vi, velho. Tô em cima. Saiu de mim, saiu de mim. Tá comigo, ó. Ai, virou em mim, virou em mim. Não, tá em mim. Virou não, virou não. Zero gancho, né? Zero gancho. Zero gancho, zero gancho. Chama o Batman, chama o Batman pra ajudar. Quem tá em gen? Ele tá com vocês aí, cuidado. O gen do banheiro tá feito, né? Uhum. Quer curar aqui? Vem cá. Ai, caralho, que ele me achou no meio do caminho. Cote, a gente tá em cima se curando no loop bom. Beleza. Como saber que ele não ia vir? Em que hora, Chiba? Chiba. Tá embaixo, Cote? Tô. Banheiro. Tá na pallet. Ai, velho, não dá tempo. Eu acho que não deu, Cote. Não dá tempo, não. Cote vai de basement, mano. Eu vou ficar lá pra provocar ele. Provoquei e tá indo embora, velho. Tá toda hora vindo aqui e voltando. Eu vou só ir embora então, porque é da minha missão. Ele não veio comigo. Abriu outro armário. Abriu outro armário. Tá. Fez camp, velho. Abriu outro armário. E embaixo tem o que tava 60%, gente. Tava o barulho bem alto. Completa o gen, então, velho. Só que a tua porta precisa fazer a missão. Todo mundo tem BT, velho. Ele tá campeonando bem, gente. Eu tô dormindo. Pode ruxar, velho. O que que eu tô sentando no armário? Você tem 10, né? Não, não tem 10, não tem 10. Mano, ele tá... Ele desceu, 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 desceu. Ele vai me tunelar, velho. Relaxa, ela tem BT, não tem? É, mano. Tá dormindo. Não tem, bora pra cá. Eu tô dormindo. Eu me tunelou, velho. Morri, mano. Pegou. Ah, velho. Pegou. Foi ruim. Não, não demora. Você não tem ideia? Ah, agora me demora. Você não tinha DS? Você não tinha DS? Ah, mano. Você não tinha DS? Não, não tem DS, velho. Caralho, eu não desce nessa aí. Você tinha saído fora, velho. Olha que foda, mano. Qual portão vocês estão? Eu tô fazendo quest, mano. Entendi. Qual portão vocês estão? Não tem nenhum. Tô procurando. Meritriz tá nenhum. Já tá 99. Tô chegando. É, Cote fazer o quê, velho? A gente tentou, mano. Botou um gancho o cara fez, velho. Ai, que droga, mano. Um gancho e conseguiu implementar o Cote. Cote virou freguês, como sempre. Tadinho, Ira. Fala assim do Cote, Ira. É, do Thor de Thor, velho. Enfrentei esse cara várias vezes, velho. Sempre de momento. Vamos ver se ele fala um GG pra nós, humilde. Fala nada, né? Já deve ter saído. Olha, Cote. Ô, Ira. A última pessoa que falou isso aí pro Cote, ele excluiu da Steam e nunca mais falou com a pessoa. A segunda pessoa que falou isso aí pro Cote, A segunda pessoa que falou isso aí pro Cote, A segunda pessoa que falou isso aí pro Cote, A segunda pessoa que falou isso aí pro Cote, A segunda pessoa que falou isso aí pro Cote, ó. A segunda pessoa que falou isso aí pro Cote, ó. E aí pro Cote, ó. A segunda pessoa que falou isso aí pro Cote, ó. A segunda pessoa que falou isso aí pro Cote, ó. A segunda pessoa que falou isso aí pro Cote, ó. A segunda pessoa que falou isso aí pro Cote, ó. A segunda pessoa que falou isso aí pro Cote, ó. Legenda Adriana Zanotto